Como é que é, malta do aço? Vocês têm perguntado bastante por mensagens, por comentários dos vídeos, pela página de Facebook, etc. Onde é que andam os vídeos da tour? Onde é que anda a rotura? O que é que se passa? Então é assim, alguns de vocês já viram no Instagram, alguns de vocês já viram na página de Facebook, por isso é que eu digo para vocês seguirem todas as páginas, porque há informações que eu coloco primeiro num e depois no outro. Mas agora em vídeo para ficar mais bem esclarecido. Então é assim, dia 6, eu, o João do Mecânica Sobre Rodas e o Hugo do CarOnlineTV, vamos estar no Fórum Montijo, com os carros lá dentro, tudo arranjadinho, um LCD, etc. Uma zona para fotos com a malta, caso queiram, fotografar os carros, trocar dois dedos de conversa, um eventozinho mesmo bacana. Na praça principal, naquela entrada grande, tem aquele adriozinho grande, parece uma praça, uma praça de toros, logo aí na entrada vamos ter aí os carros, o LCD e tal. E vamos emitir às 11 e às 3. Os episódios na íntegra, vai ser a tour completa. Nos canais, depois vamos lançar episódio a episódio. Por exemplo, o primeiro no do João, o segundo no meu, o terceiro no Hugo, quarto novamente no meu, o quinto no Hugo novamente e o último, acho que são seis, seis ou sete, novamente no do João. Mas aqui vocês podem ver a tour na íntegra, tudo completo, do início ao fim, como se fosse um filme. Desde já, eu peço-vos para que apareçam, façam com que a Station, que é uma das lojas lá do fórum, veja resultados, porque foram eles que bateram às portinhas todas para que este evento fosse possível de acontecer num fórum. Não é assim tão fácil meter este tipo de conteúdo num fórum, YouTube, carros e tal, aço à mistura. Não é assim tão fácil. Mas apareçam lá, vai estar a Autoparts, que é um dos maiores, ou o maior investidor deste projeto. A gente depois teve ajudas de parte a parte, tanto o compatrocinador dele, como eu, com os meus, mas a Autoparts foi de onde veio o bolo maior para que a gente pudesse arrancar com isto. Apareçam lá, nós vamos estar lá desde as 10, mais ou menos até às 7, 8, na conversa com a Malta, fotos, falar sobre os carros, o que quer que seja, e às 11 e às 3, vai ser a emissão da tour, da tour completa, do gajo completo, da paródia. Bem, vocês, epá, acho que vale a pena, está um conteúdo espetaclar, muito bem editado por um editor à séria, um gajo que sabe, não sou eu a editar, atenção, é um gajo que sabe o que está a fazer, está muito, muito fixe. E é isto, apareço, eu vou deixar na descrição o link dos canais e do evento do Facebook em si, passem por lá, digam se vão ou se não vão, se gostam ou se não gostam, partilhem ideias, sugestões, que a gente estamos cá para isto. E agora, só para o vídeo ficar um pouco mais composto, ainda está em vigor a promoção, alguns de vocês também não devem ter visto, que eu anunciei esta promoção no Instagram e na página do Facebook. Mais uma vez, sigam aí para estarem atentos. A promoção, eu consegui convencer a malta da Auto Parts a sempre que eu lanço um produto, temos uma promoção desse produto. E esta vai ser a primeira. Se vocês forem ver o vídeo dos discos e do óleo e das pastilhas, vocês vão ver quanto é que eu paguei. Mas, estes discos ATE, PowerDisc, as pastilhas, também ATE e o óleo ATE, está em promoção 99€ na Auto Parts, compras online e vou também deixar o link na descrição. Eles fizeram um bom stock disto, varreram-me, a malta do Facebook e do Instagram varreu o stock todo e eles avisaram-me que eu posso avisar em vídeo, eles disseram-me que eu posso avisar em vídeo, assim é que é, que a promoção continua porque eles pediram-me novamente mais o material para a malta dos 106 GTI e Cups com medida de travagem original, poderem ter uma travagem por 99€, discos, pastilhas, óleo e tudo, data é tudo do gás. Não tenho mais nada para vos dizer, é um vídeo assim rápido só para passar estas duas informações, não é nada de nenhum produto novo, não é nenhum carro novo, é a mesma informação geral para a malta do aço. Conto com vocês, não deixem com o canal do Hugo e do Mecânica Sobre Rodas, metam mais gente com o canal do aço, hã? Conto com vocês, malta, apareçam lá, grande abraço e até sábado. GÁS!